Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal José Neto e Canivetes. Nós vamos fazer um rápido unboxing aqui de um canivete super legalzinho que eu consegui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos fazer isso juntos aqui, né? Eu vou usar esse canivetezinho aqui, que é o Excélsio, para a gente poder abrir a caixinha, tá bom? Então, o Excélsio é um canivete que tem duas lâminas apenas de uma camada, tá vendo? A lâmina é grande e a lâmina é pequena, tá? E a argolinha aqui, muito legalzinho. Canivete bem portátil, super leve, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui a abertura da caixa aqui. Eu vou ver se eu consigo abrir por aqui, peraí. Não sei se a caixa é desse sentido. Essas caixinhas realmente são um mistério, né, cara? Vou fazer um corte aqui assim, para eu ter noção de onde é que... Cada um é diferente da outra. Bora ver aqui. Acho que eu fiz doceiro aqui, mas tudo bem. Tá. Acho que agora deu para... Aqui... Super embalada a caixinha. Ó. Acho que aqui vai dar, vamos ver. Aqui já dá para eu tirar o canivete. Então vou colocar esse aqui de lado. Pronto, ó. Não tem mais nada dentro da caixa. Ó, e vem uma... Verdades especiais da Bíblia. Interessante. Eu vou dar uma olhada. Foi um brinde aqui do amigo Ferelli. Eu comprei esse canivete na mão do Ferelli. Obrigado, amigo. Valeu mesmo. Vou dar uma lida. E... Vamos ver o canivetezinho. Olha aí, ó. Vocês vão gostar. Esse canivete... Ele é da Wenger. Olha só. É um patriota. Tá? Foi por isso que eu utilizei esse canivete aqui para abrir a caixinha. Porque é muito semelhante, ó. Olha que legal. Um canivete semelhante, rapaz. Olha só. Eu tenho alguns da Vitória Inox. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Lindo canivete, ó. Olha que beleza, cara. Nova, 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 ó. Acho que nunca nem foi usado isso aqui. Esse é da linha Delemon. Olha aí. Linha Delemon assim. Fabricada em Delemon, né? E aqui... A outra laminazinha. Só que essa é a lâmina Clip Point. Olha que legal, cara. Que massa, hein? Então, duas lâminas. A lâmina grande e a lâmina pequena, mas em formato Clip Point da Wenger. Que bonito, hein? O que vocês acharam? E aqui vem uma propaganda. Não dá para entender direito o que é isso aqui. Tá? Mas vamos seguir aqui, ó. Vamos colocar aqui só para vocês darem uma olhada. Esse é o da Wenger. Esse. Da Vitor Inox. Muito semelhante, né? O que muda é o quê? Um pouco o formato da lâmina aqui. E essa aqui, Clip Point. Com relação a essa aqui, que é um pouquinho menor, né? Tá? Eu tenho outros aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aproveitar o embalo aqui do Unbox. E mostrar que existem essas pecinhas. Essa aqui é em selidor. Essa aqui é em alumínio. Esse aqui também. Tá em alumínio. Então, Wenger. Vitor Inox. Vitor Inox, ó. Tá bom? Tem esse outro aqui também, ó. Muito legalzinho. Que é o mesmo formato. Só que esse aqui é para abrir aquelas caixinhas de relógio. Relógio, né? Tá? Tá certo? Muito legal esse aqui, ó. Deixa eu botar mais para cima um pouquinho aqui. Olha só que legal, pessoal. Vou deixar isso com a propaganda assim para ficar na mesma posição. Tem esse outro aqui. Que é chamado de Sentry. Ele só tem uma lâmina. Olha que barato. E, por último, esse é bem antigo. Bem antiguinho mesmo. É o Pocket Paul. Tá? Então, olha só. Deixa eu colocar mais para cima um pouquinho. Para enquadrar aqui, né? Para ficar legal. E aqui o Pocket Paul. Tá? Esses aqui não tem argola, tá vendo? Esse também não. E esses outros com argolinha. Só que esses aqui são todos Vitorinox. E esse foi o que eu adquiri hoje da Wenger. Chegou ontem. Eu estou fazendo um unboxing hoje junto com vocês. O que vocês acharam do canivete? Muito massa, hein, cara? Olha só. E aí, gostaram? Se gostaram, deixa o like, né? Para ajudar o canal. Inscreva-se no canal. Tá certo? É muito importante a sua inscrição. E também marque o sininho das notificações para toda vez que a gente postar algum vídeo vocês receberem informações, tá bom? Beleza? Então, para vocês que ficam, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.